E o nosso próximo filme, nossa próxima apresentação, é sobre o amor, é sobre a paixão, aquela que se traja de vermelho. Moulin Rouge, filme lançado em 2001, conta sobre um idealista e inocente poeta, Christian, que se vê seduzido pelo fantástico e obscuro submundo de uma boate parisiense chamada Moulin Rouge. Nesse glamourujo, refúgio de sexo, drogas e farra, ele acaba se apaixonando pela prima dona Satine, a estrela da casa. Um amor impossível. E a coisa mais importante que se pode aprender é amar em troca de ser amado. E, claro, na voz do Ian McGregor, é maravilhosa essa frase, e, claro, a Satine é interpretada pela Nicole Kidman na sua fase áurea. Vamos agora a uma apresentação da Companhia Suhaila, com mais uma coreografia de Cynthia Suhaila, inspirada neste grande filme. Aplausos. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters, let me hear your flow sisters. Hey, sister go, sister soul, sister flow, 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 Um amor navarrando aк. My darling own, move on, oule ou 몸 jeep. She's probably no stop, mom a street. We love, baby. They keep them in love, baby. You wanna give us a love? Pitchy, pitchy, baby. Gutti, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. F implaim Música O que é isso? Amém. 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 Amém.